Eu amo o que eu falo, eu tô só bordo das 15 anos. Oi pessoal, eu sou a Evelyn Oliveira, atleta de bosta paralímpica da classe BC3, campeã dos Jogos Rio 2016. Eu sou a Evelyn Incala, atleta de bosta paralímpica, eu vim falar um pouquinho pra vocês do momento incrível que foi participar das Paralimpíadas do Rio 2016. Eu sou a Evelyn Incala, atleta de bosta paralímpica, eu sou a Evelyn Incala, eu sou a Evelyn Incala. Ele falou, eu tô realizando um sonho de jogar com você. O Toy e eu é razão e emoção. O Toy é muito enérgico, né, essa coisa de vai muito pra cima do jogo. E eu, às vezes, sou aquela pessoa que segura, que controla, tudo. Foi super positivo pro resultado que a gente teve. Eu sou a Evelyn Incala, eu sou a Evelyn Incala, eu sou a Evelyn Incala. Eu tive a oportunidade de conviver com dois dos meus maiores ídolos da modalidade, que foi o Disseu, que é da classe BC4, e o Antônio Lehm, da classe BC3. Eu falo que a minha medalha paralímpica tem o rosto dessa pessoa, que é o Johansson. Um dia antes de eu ganhar a medalha paralímpica, ele chegou no final do dia e perguntou pra gente, como foi o nosso dia de competição? E vamos disputar a final contra a Coreia. Aí eu não sei o que vai dar, ele não sabe não. Vocês vão ganhar essa medalha, acreditem, tenham fé, que a medalha é de vocês. E assim aconteceu. And a moment that the team and captain Antônio Lehm will never, ever forget. Oh no, I've got a medalha. Fora na.